E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu instalei, mano, uma buzina nova no meu carro. Mano, eu coloquei uma buzina no meu carro, cês não fazem ideia de jeito que ela é louca. Eu vou mostrar aqui pra vocês e eu já quero fazer um teste com ela, né mano? Porque eu coloquei essa buzina no intuito de fazer trollagem. Então, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, se liga aqui mais ou menos, o jeito que é a nova buzina do meu carro. Cê entra aqui, né? O carro tá sujo pra caramba, normal. Logo quando cê entra, parece um carro normal, né? Um carro de Uber, ônix, né? Mas não, olha aqui o que temos aqui, gente. Temos aqui um controle de última geração com várias opções. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês as opções que tem, ó. A primeira é a opção de falar, ó. E aí, cês louco da cabeça! Mano, o bagulho é mó brisa, tá ligado? Mó brisa mesmo. E aí tem esses botãozinhos aqui ainda, ó. Vixe, Maria, tá tendo festa ali no vizinho, os caras não vão parar a festa. Olha esse outro. Parece que o som até parou ali do lado, mano. Será que o cara tá com medo? Caramba, mano. Não sei se tava dando pra ouvir. Mas, ó, tem mais esse barulho aqui, ó. Parece tipo um alarme esse, né? Vamos ver, ó, tem outro. E aí, ó, tem mais outro. E esse é pesado, hein? E agora, mais um. Esse é o último. E agora chegou o momento da gente usar essa buzina pra trollar Porque, mano, o principal intuito foi fazer trollagem, tá ligado? Então, mano, eu vou sair com meu carro agora na rua E vamos ver se a gente encontra alguém, tá ligado? Pra nós tirar uma onda com aquele som ali que eu coloquei Dá tanto pra não fazer o barulho de sirene quanto o barulho de ambulância O barulho de tudo, tá ligado? E também, fala lá no microfone E detalhe, meu carro é todo isso filmado, ó Vocês vão ver, vocês não vão conseguir me ver a partir do momento que eu fechar a porta Se liga Vocês estão vendo, então, tipo, você imagina Um carro todo isso filmado desse, chega parando falando os negócios Você vai acreditar, né? Eu também acreditaria, ó Agora, agora Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal Se vocês quiserem que eu faça vídeos igual esse aqui novamente É muito importante porque eu vou estar vendo aí Se você se inscreveu através desse vídeo Eu vou trazer mais vídeos igual esse Beleza? Bom, vamos entrar aqui dentro do carro agora E vamos começar a testar a nossa buzina nova, moleque Ah, hoje nós vamos causar É, rapaziada, vamos estrear a nossa buzina nova, ó E aí, rapaziada Tem barulho? Mano, será que eu vou encontrar alguém pra dentro lá? Mano, vamos fechar esses vidros aqui, tá ligado? Porque o carro tá em surfilmadaço Aí A pessoa não vai nem conseguir ver quem tá dentro, tá ligado? Se eu encontrar alguém, né? Ai, caramba, mano Vai ser engraçado se encontrar alguém Não sei se, tipo assim Isso vai dar certo o que eu quero fazer, né, mano? O que eu quero pegar aí E zoar aqui, tá ligado? Porque se eu apertar esse botão Ele fala, tipo, um alto-falante, tá ligado? Tipo, um alto-falantão, mano Eu não coloco ali, bagulho doido Não, só deu na casa, não sei se eu vou ver Tá, você aperta Mano Tem um piaspi na rua ali Tem um piaspi na rua ali Vamos trovar ele Vai, vai Vamos na cabeça A lama dela Colocou a mão na cabeça mesmo Levanta a mão direita Levanta a mão direita Dá uma agachadinha Dá uma agachadinha Vai, dá uma agachadinha Agora levanta Agora levanta Dança um funk Quer ver se eu dança um funk Não vai dançar um funk? Ô, mano, deve ser ovo pro inferno, velho Você tá fazendo isso Ô, cara, tá lindo Ô, Malu Tá tomando bronze, hein? Rapaziada Vai, quero ver se eu bater 10 polichinelo, hein? Isso, agora faz o passinho do Michael Jackson Passinho do Michael Jackson Mandou bem, irmão Valeu Tá liberado, hein? Mano Que engraçado, mano O cara fez o passinho do Michael Jackson Mano Esse vídeo merece muito like, velho Sério Se inscreve no canal aí também Porque, mano Que brisa, doido Continuar rodando atrás Mano Foi muito engraçado isso Sério Foi muito engraçado Ai, ai Tinha uma menina passando ali na frente Entrando no cabo Entrou lá a menina Caramba, mano Que massa, hein, velho O cara dançou Dançou a dancinha do Michael Jackson Ah, rapaziada Tô andando aí causando aqui, ó Olha, tem um cara descendo ali Vai, maluco Vai, 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 vai Pra cá, pra cá Vai, vai Mão na parede Mão na parede Vai, vai Isso Vai, agora agacha aí Agacha aí Agacha aí Agora agacha 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 Isso Agora dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Ei, corinthiano Dá uma reboladinha aí, pô Vai Agora eu quero que você bate Cinco polichinelo, hein Cinco polichinelo Vai Cinco polichinelo Vai pulando, hein Um Dois Três 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 Ó, falei cinco Não falei oitenta não, caramba Agora você vai ter que fazer Três agachamentos Não tá aguentando Vai, parceiro Três Três Tá pinhendo a bunda, rapaz Vai, maluco Agora o negócio é o seguinte Você tá me ouvindo, você levanta a mão Você tá me ouvindo? Você tem até o 3 Pra sair correndo, você tá me entendendo? 1, 2, 3 Rapaziada, o cara tá correndo lá na frente até agora, mano O câmera ali atrás, o cara tá correndo até agora Mano, esse vídeo merece muito like de vocês É sério, rapaziada, você tem que deixar muito like nesse vídeo Já ligou a sirene do negócio Muito like, mano E se inscrever no canal Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos igual esse Se inscreve aqui que eu vou estar de olho E eu vou trazer muito mais, beleza? Então se inscreve aí e deixa o like Vamos sair aqui agora, né, mano Vamos ver se não encontra mais alguém ou não Pra não fazer essa trollagem aí Vamos que vamos Nada, nada, nada Vai, maluco, vai, maluco Parado, parado, parado Parado Isso, com a mão na cabeça, vai Agora dança um quadradinho Quadradinho do funk, hein Quero ver você fazer o quadradinho, hein Tá fazendo o quadradinho, né Tá fazendo o quadradinho é porque gostou Agora vai, duas polichinelas Não, era só duas, só Agora você faz mais duas agora Pra compensar daí a brincadeira, hein Aê, rapaz Boa Tá liberado, hein Agora corre Corre Eu não tenho maturidade, pessoal É que saiu correndo demais, mano Gente Engraçado, mano Engraçado Você tá correndo até agora Caramba, mano Você tem que deixar muito like nesse vídeo, hein Muito like mesmo, mano Se inscrever aqui no canal também, mano Rapaziada, vocês viram, mano Que brisa Mano, eu tô dando risada até agora, tá ligado Dá um pouco de dó, tá ligado Porque, mano, você vê que tipo Que o cara não é bandido O cara não é nada Mas o cara se borra inteiro Na hora que você pega e fala assim Com o microfoninho, sabe Mano É sério, esse vídeo foi muito engraçado de gravar Pelo amor de Deus, velho Eu tô rindo, mano Eu não consigo parar da risada Eu lembro do moleque fazendo polichinela Começando a risada sozinho, velho Mano Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Deixa o like Que é muito importante, tá ligado Comenta aqui o que vocês acharam também Deixa sugestões aí Se for pra mim fazer de novo esse vídeo Do que que dá pra gente fazer Na hora do equado Bom, por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Rui E aí E aí E aí E aí E aí